Você prometeu não me deixar Dançou o reggae, rude se falou com o diá E a lua iluminou esse momento A chuva se abriu com o vento Lá em cima pude quem chegar Meu Deus, meu dia sorrindo, abençoando o lugar As pessoas felizes com a vida Sem medo, sem agudos, sem nenhuma perda Então eu percebi onde eu estava Paraíso da vida eu encontrará E agora eu não quero mais rodar Aqui tem muita paz Muita paz, irmãos Paz para os irmãos Paz para os irmãos Que Deus nos deixa de paz Paz para os irmãos Muita paz Você prometeu não me deixar Dançou o reggae, rude se falou com o diá E a lua iluminou esse momento As nuvens se abriram com o vento E lá em cima pude enxergar Meu Deus, meu dia sorrindo, abençoando o lugar As pessoas felizes com a vida Se mesmo sem angústia, sem nenhuma perda Então eu percebi onde eu estava Paraíso da vida eu encontrará E agora eu não quero mais voltar Aqui tem muita paz Paz para os irmãos Que Deus nos deixa de paz Paz para os irmãos Paz para os irmãos Muita paz Paz para os irmãos Muita paz, irmãos